Minha Deusa Eu te quero bem Só você, mas ninguém Mora em meu coração Minha Deusa Eu te quero bem Sentes a meu lado Vamos falar de amor O gaçom, ou gaçomete Traz uma cerveja A hora é essa Estou apaixonado Por este amor Me enche o meu copo e complete o dela Traz um dia a gosto Pra eu e ela Estou apaixonado Por este amor Estou feliz Estou feliz com meu amor Vão falar Que maluco eu sou Maluco total De amor é normal Estou feliz com meu amor Maluco total De amor é normal Estou feliz com meu amor Minha Deusa Minha Deusa Eu te quero bem Maluco total Maluco total Que maluco eu sou Que maluco eu sou Maluco total De amor é normal Estou feliz com meu amor Maluco total De amor é normal Estou feliz com meu amor Maluco total Maluco total De amor é normal Estou feliz com meu amor Maluco total, de amor é normal Estou feliz com meu amor Maluco total, de amor é normal